E aí meu beleza, tudo tranquilo com vocês aí ó, ônibus de ruas aqui, Sérgio Moreira Preparando aqui pra fazer mais um vídeo aí, da série Embarque na minha viagem Vou ver se eu consigo fazer um vídeo com esse carro aqui, esse mondegão aí 2011 Prefixo 6304 Vou ver se eu faço algum vídeo com ele, eu nunca fiz com esse formato aqui Falando antes né, vamos ver como é que vai Ah, tem mais 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 Ah, tem mais